Oi, mozada, tudo bom com vocês? Gente do céu, eu tô bom, mas eu tô melhor agora com vocês aqui, queridos. Vocês vão ficar melhor ainda porque eu vim aqui responder a pergunta curiosa do seis. Que honraça curiosa tem esse canal. Tudo espicula de rodinha, cai na água e faz bolinha. Meu Deus do céu. Eu adoro que vocês gostem de perguntar as coisas, eu gosto que vocês sejam curiosos. Então eu escolhi aqui no YouTube um monte de perguntas, perguntas bem legal. Calma que pode ser a sua que tá aqui. Mas se não for, você fica sabendo a curiosidade quanto tem também, eu já vou responder. Então espere, fubá, que antes de eu contar tudo aqui pra vocês, eu quero que vocês se inscrevam no canal. Quem já assistiu mais de três vídeos desse canal e não tá inscrito ainda, tá assistindo de clandestino, querido. Não faça... Ai, pelo amor de Deus, por favor, Silvio Santos, não assiste esse vídeo desse jeito, fubá. Não seja coração peludo. Quem já tá inscrito, aperte o joinha pro YouTube ver que você gosta desses vídeos, daí ele vai tuxar mais vídeos no celular de vocês. Aperta o sininho também pro YouTube avisar vocês que tem vídeo novo e vamos que vamos, querido. Ai, bati o joelho aqui na mesa. Ai, senhor, deu choque. Chegou a baixar minha pressão. Vamos fazer um fubá novela? Vamos sim, querida. Vai ser um remake da Rainha da Sucata. Porque ultimamente eu ando tão cansado, que eu tô trabalhando tanto que o meu corpo no final do dia tá praticamente uma sucata. É já que a viúva porcina vem aqui, pega eu e joga em cima do caminhão. Tadinhos, alguns até que ficaram bonitinhos, né? É assim que os vizinhos de quem abre salão de cabeleireiro novo no bairro fica falando. Eles ficam todos assim sentados na calçada conforme vai sair no povo e fala. Alguns até que ficaram bonitinhos, né? É a raça dos fofoqueiros, né? Se você fica sentado na beira da sua casa, você é um desse também. Fubá, que cabelo é esse? Ai, gente do céu. É que antes de nascer lá no céu, na distribuição de cabelo, eu cheguei atrasado. Daí me deram o restinho de tudo quanto é cabelo que tava lá. Se abusar, até cabelo de cachorro veio parar aqui pro meio. Por isso que eu sou uma pessoa que além de pegar Pioi Lênia, uma vez eu peguei sarna. Tem até vídeo aqui no canal, querido. Se eu esquecer, dá unhadinha. Vocês olhem, batem os olhos depois. Você vê o que eu passei com a sarna. Fubá, tu vai fazer a novela pro teu canal? Gente, eu não tenho condições de tá fazendo isso no momento agora. Mas eu tô estudando a possibilidade de contratar um editor. Daí, quando acontecer isso, eu faço uma novelinha. Eu prometo. Mas lembre que prometer não é a mesma coisa que cumprir, viu? Fubá, coloca quanto de água? Depende. Se você estiver falando de banho, você coloca o quanto de água que der pra você arrancar o grude do meio das suas dobras. Agora, se você estiver falando de tá rendendo um feijão pra poder tá recebendo uma visita a mais na sua casa, você coloca meio copo d'água pra cada boca nova que vier comer. Acrescente também um pouco de farinha de trigo, que é bom pra tá engrossando o cardo, pra turma não falar que o feijão da sua casa tem cardo ralo. Que essa raça é capaz. Como que tu consegue ser tão lindo acordando? Basta você sonhar que você tá no salão do Abilher Matias, minha querida. Você acorda linda, loira e japonesa. Mas tome muito cuidado que você não tá sonhando que você tá no McDonald's. Porque se na hora que você acordar, você vai tá tão roliça, que vai ter que vir o caminhão da prefeitura pra arrancar você da cama. Que porcaria é essa? Pois foi exatamente isso que eu me perguntei quando eu vi o seu comentário. Mas já apaguei, querida. Tô leve. Você quer voltar na Alemanha? Ó, agora não, gente. Porque se eu voltar na Alemanha nesse momento, fazer o que eu tenho vontade de fazer lá, eu ia pra cadeia. Eu ia ser preso no chilindró da Alemanha junto com os presos alemão. E pior que eu não sei nem pedir pra ir no banheiro pro carcereiro, porque não fala alemão. Ou seja, além de preso, aí me mijar na roupa, né? Tá difícil, hein, fubá? Essa daí deve ter visto eu tentando pentear meu cabelo, né, querido? Não é fácil, fubá do céu. Como enviar as coisas pro fubá do céu? Não sei onde você mora. Diz aí, criatura. Gente, a caixa postal. O endereço da caixa postal tá na descrição de tudo quanto é vídeo que eu posto nesse canal. Você pode só dar uma olhadinha aqui. Então, daí você vai na caixa postal, você pode tá mandando alguma coisinha pra mim. Só não manda e conta pra eu pagar. Porque isso aí já tem um detector lá no correio, que é pesado, anda a voltar pra trás o dobro e leva as minhas juntas. Vai fazer mais respondendo pergunta? Pois é o que eu tô fazendo agora, meu querido. Vamos que vamos. Tem que bater com a batedeira ou no liquidificador. Depende. Se você estiver falando de talão de água, luz, casa Bahia, loja, tudo atrasado, você pode tá batendo no liquidificador, que ajuda a destruir mais rápido. Joga o meio copo d'água, que ajuda no processo, querido. Fubá, por que você acorda cedo assim? É porque eu tenho vontade de pegar o galo que me acorda pela garganta. Daí eu acordo cedo, que é pra grudar ele a hora que ele chega no telhado. Não mentira, gente. É que eu edito os vídeos pra vocês, gente, e a edição demora muito. Então eu tenho que acordar cedinho pra conseguir tá entregando um vídeo uma hora da tarde pra vocês. Então vocês me estime, querida. Porque não é tudo youtuber que acorda cedo e posta vídeo todo dia pra vocês, não. Vocês me estime. Fubá, você faz o número dois de cueca só quando eu tô com dor de barriga e não dá tempo de tirar. Que barriga de grávida é essa? É a vida, minha querida. Na verdade, eu queria uma barriga de tanquinho. Mas só consegui uma pança de égua. Eu chego a relixar. Como a gente se identifica com pobre, né, Fubá? Tem coisa melhor? Você, né, querida? Eu me identifico com gente rica. Só me falta mil cabos. Já basta a gente ser pobre, vai identificar com pobre ainda. Limpa, limpa, limpa tudo. Como que faz pra se inscrever pra live, Fubá? Gente, ela tá falando da live que eu falo com a turma lá no Instagram. Se vocês conseguirem falar comigo aqui, eu conseguirem falar com vocês na câmera, tem que ser no Instagram, porque o YouTube ainda não deixa a gente fazer isso. Não tem como fazer isso aqui. Então, se vocês querem falar comigo ao vivo, nós na câmera, assim, igual eu mostro pra vocês de vez em quando, vocês têm que me perseguir lá no Instagram. Vá lá que essa semana eu vou fazer live de novo e a próxima ser chamada pode ser você, querida. Me persiga lá, pelo amor de Deus, mas nem que seja de dó. Fubá, como é no bairro do rico? Aí eu já não sei, porque o bairro do rico fica dentro do condomínio. E quando você vai no condomínio, a gente que é pobre já é barrado ali na frente mesmo. O porteiro fecha a cancela na cara da gente, porque ele sente o cheiro de pobre de longe. Pelo arrastar da chinela de quem tá vindo, ele já sabe do que se trata. E se vier correndo de noite, ele ainda enxerga a faísca que sai do prego que tá por debaixo da chinela. Fubá, posso fazer propaganda do seu canal? Deve, querida. Quero ser fazendo mais propaganda por aí que a Araci faz da Top Term. Eu quero ser roca de tanto fazendo comercial aqui de mim. Vá pra Globo, SBT, Manchete, Bandeirante, Canal do Boi, Canal da Bijuteria, você vai por onde você puder. Fubazinho, cadê sua placa de um milhão? Pois a dona YouTube me mandou um e-mail dizendo que já tá fazendo a placa e que daqui a pouquinho ela já manda, Fubá do céu. Já, já que chega. Tomara que não mande de jegue, né? Porque senão nunca vai chegar. Mas não vejo a hora dessa placa chegar aqui na frente de casa, o homem bater e falar assim, seu fubá. Eu vou lá pegar, mas eu vou abrir aqui com vocês, vocês calma que eu vou mostrar. Quem tem úlcera não pode usar gengibre? Bom, gente, eu não sei, eu não entendo. E ainda você tem úlcera, e a vizinha da mãe que tinha ursa? Quando eu era criança, ela saía na frente de casa e falava pra mãe que ela tava com ursa na barriga. Eu ficava imaginando, mas como que essa ursa entrou aí? Eu não vou falar pra vocês o que eu imaginava, porque esse é o canal de família, querido. É sim, é o canal longo de família, mas de alguma forma essa ursa entrava lá. Não tem lugar melhor pra ursa aí? Quanto é o litro? Desculpe, querida, mas aqui eu não vendo cachaça. E bode faz cruzamento com cabra? Su bode tiver apaixonado, sim. Agora, su bode tiver, assim, a carne doce, que nem eu, ele avança e gruda no pescoço da cabra, que é pra ela parar de gracinha. Cadê a Globo? Querida, eu não trabalho na Texat, não. Vai virando a antena aí, que é já que você acha. Tô precisando desse perfume. Eu percebi, minha querida, eu senti o cheiro ardido daqui. Chegou a cair os pelos do meu nariz. Fubá, aonde você morou aqui em Sorocaba? Em que ano? É uma boa tentativa, dona SPC. Mas eu jamais falarei, não mentira, gente. Eu fui embora de Sorocaba no ano de 2013. E já morei em tudo quanto é bairro que rodei o centro. Eu mudei tanto de casa, gente, que na minha última casa que eu morei, o guarda-roupa tava a ponto de desabar no meio do quarto, de tão mole que ele tava. Oi, sou do Rio Grande do Sul. Pergunta, tu tem namorado? Pior que não tenho, gente. Se abusar, nem esse namorado aqui eu tô tendo ultimamente. Boa tarde, Fubá. Como você está? Eu tô pobre, endividado e o cabelo não ajuda. O que seria de nós, Fubá, sem você? O 6 seria tudo com o cabelo estrupiado e com a pele empiricada, né? Porque todas essas coisas, a receita de as coisas que tem na internet, eu testo pro 6 e conta a verdade. Eu coloco o meu couro na roda por causa do 6, então vocês me estime, Fubá do Céu. Fubá do Céu, quando você vai mandar beijo pra mim, hein? Vai ser agora, querida. Tá mandado. Se engordurar sua cara porque eu comi carne de porco frita. Deixa eu te perguntar. O tio Ná achou o shampoo clareia cabelo preto? Pra clarear cabelo preto, nada melhor que o tempo. Espere uns 40 anos pra você ver. Se ele não cair, ele clareia tudo. Ah, acabou. Vamos Fubá. Vamos fazer um Fubá novo. Ah, tá porque o tribamento, eu tô tão... Tadinhos. É assim com os vizinhos de quem abre cabelereiro novo. Pigarro. Eles ficam todos sentados na... Eles ficam todos sentados assim na calçada conforme vai saindo os... É a raça dos fofoqueiros, né? Ai, meu Deus do... Daí, por isso que eu sou uma pessoa que além de pegar piolho... Por isso que eu sou uma pessoa que além de pegar piolhos... Por isso que eu sou uma pessoa que além de pegar piolho e lende... Mas eu tô estudando a... Mas lembre que prometer não é a mesma coisa que... Mas lembre que, pô... Acrescenta também um pouco de... É nesse momento fazer o que eu tenho com... Porque se eu voltar pra Alemanha nesse momento... E o pior que eu não sei... E o pior que eu não sei nem pedir pro carcereiro como que faz pra ir no banheiro... Essa daí deve ter visto eu... Essa aí... Como enviar as coisas pro fubá... Como enviar as coisas pro fubá... Gente, a chapa tá frouxa, desculpa. Gente, é a caixa postal. A minha... O endereço... No mesmo momento... Ih, a loja toda atrasado... Cê tava... Cê... Fubá, porque... Pra pegar ele é hora que ele trepar. Que é pra pegar. Que é pra grudar ele é hora que ele chega. Fubá, você... Só quando não dá... Já... Já basta já ser por... Vai ter que... Já... Como que fa... E se vier correndo... E se vier correndo... E se vier correndo... E se vier correndo de noite... E ele... É hoje... Quero ser fazendo mais propaganda por aí do que a Alacid... Eu quero ser roca de tanto... Eu quero ser roca de tanto fazendo... Pois a dona YouTube, meu dono... Pois... Gente, esse é o vídeo de hoje. Eu adorei responder aqui pra vocês. Outro dia eu volto e respondo mais. Vocês vão deixando like... Vão deixando bastante comentário... Que eu fico louco de feliz quando vocês fazem isso, viu? Aqui embaixo tem playlist... E tá lotado de vídeo pra vocês. Vocês podem dar uma olhadinha boba... Como quem não quer nada. Traga mais gente pro canal. Se bater um vendedor de tapete na porta da sua casa... Você empresta o celular dele... Você escreve o primeiro... E depois você pega o tapete... E fala que vai pagar daqui 3 meses... E a hora que ele voltar a cobrar... Você é escondido ali embaixo da cama. Não, mentira, eu já não faço isso. É verdade. Aqui do lado tem dois vídeos. Vocês assistam nos dois. Muito obrigado por me assistir até aqui. E sorria sempre, fubá do céu. Que o mais importante é nós estarmos juntos aqui. Você pode até ser curiosa... Mas eu tô aqui pra responder. Tchau, fubá. Até o próximo vídeo.